E aí galera, como é que vocês estão? Olha, espero que estejam ótimos, vivendo um momento assim excelente. Mas eu sei que às vezes a gente não está no melhor momento da vida, ou aconteceu uma coisa ruim no dia, ou a semana não está ótima, ou falhou o pagamento daquele boleto, ou a gente falhou com uma pessoa importante na vida da gente, isso é tão ruim, ou falharam conosco, que também não é nada legal. O que eu posso dizer para vocês é que vocês deem uma conversada com o nosso superior, não o chefe do seu trabalho não, se for uma questão com ele, converse com ele também, mas é o nosso comandante supremo, o nosso Deus. Ele sim terá certamente algo de bom para te dizer, para que você possa tentar consertar os seus erros, ou seguir por um caminho melhor. Você fala com ele através da oração, ele fala com você através da sua palavra. Então você ora para ele e procura a Bíblia. Ah Danilo, não acredito nessa pessoa da qual você está me falando, pois amigo, amiga, eu tenho experiência real com ele. Experiência real, plena e absoluta. Então só te digo uma coisa, ele existe. E se você quiser ter certeza que sim ou que não, fala com ele. Diz para ele, tem um repórter, um cara chato, cobre o Ceará, e veio me dizer que tu existes, Deus. Se tu existires, então me prova, me mostra como é que é. E vai lá, dá uma lida na palavra dele. Você fala com ele na oração, ele te responde através da palavra dele. Você vai observar que isso acontece e a realidade dos fatos é que ele está presente em todos os instantes da nossa vida. Eu não tinha determinado falar nada disso, não era uma coisa que estava aqui no script, mas veio e eu procurei falar, porque às vezes amigo ou amiga não é você, mas é um outro amigo, uma outra amiga que está precisando dessa palavra, que está precisando desse momento. E a gente está aqui também para tentar ajudar as pessoas. A gente vai falar do Ceará, a gente vai tentar se divertir, a gente vai conversar sobre as possibilidades do Ceará nessa Série B, mas quem sabe, se estamos ajudando alguém também a passar por momentos difíceis nessa vida, que muitas vezes é excelente, mas outras tantas é tão cruel. Então, se pudermos, vamos nos ajudar, vamos ajudar um ao outro. Ceará enfrenta o Botafogo na terça-feira, mas antes de falar sobre isso, eu queria conversar com vocês sobre a partida seguinte contra o América Mineiro. Ah, pode não valer nada se o Ceará não venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Sim, pode não valer nada. Acontece que a modificação dessa partida teria que acontecer já e aconteceu. Tem show no Castelão no sábado, dia 16, não dá para desmontar todo o equipamento para o domingo 17. O jogo iria para quarta-feira, dia 20, muito próximo, né? 24 é o dia do último jogo, da última rodada da Série B. E o Ceará teve que tomar uma decisão e definiu passar o jogo para o dia 18. E aí, eu queria conversar com vocês sobre esses motivos do jogo acontecer no dia 18, 9h45 da noite. Que horário ruim, que horário trágico. E não acontecer na quarta-feira, que poderia ser um horário melhor para o futebol, melhor para o torcedor ir. E não acontecer no domingo. No domingo já deu para entender, né? Tem um show no sábado, não depende do Ceará. O Castelão tem esse show marcado já há algum tempo. Então, teria que passar para um outro dia. O Ceará negociou e soube que esses equipamentos estarão desmontados na tarde da segunda-feira. Então, o jogo vai acontecer à noite. E o horário mais tarde, porque se houver qualquer problema, qualquer atraso, o jogo 9h45 da noite não terá problema, vai acontecer. E por que na segunda? Por que não na quarta? Porque quatro dias para o jogo seguinte, já pensou? O Ceará vai jogar contra o Guarani em Campinas. Então, tem toda a questão da logística de deixar a capital cearense, de seguir até Campinas para essa partida contra o Guarani. E imagina se o Ceará estiver numa situação onde ele briga por acesso à Série A do Brasileiro. Isso só depende dele para chegar na última rodada com chance. Então, se ele vence a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele precisa vencer o América Mineiro para chegar com chance na última rodada. Então, é essa a questão. Ter mais tempo. Você tem até o dia 24, jogando no dia 18. Seis dias dá para descansar, dá para preparar, dá para viajar sem atropelos e dá para enfrentar sem tanto desgaste a equipe do Guarani de Campinas. Então, é por isso que o jogo passou para segunda-feira. O Ceará já tem uma desvantagem nessa última rodada em relação aos seus adversários. Porque o novo horizontino joga no sábado, no dia 16, no dia do show. Joga em casa com o Pai Sandu. O Mirassol joga em Ponta Grossa contra o Operário na sexta-feira, dia 15. Eu estou falando aqui da rodada, não é dessa próxima rodada. Da rodada número 37, da penúltima rodada da Série B. Porque é a rodada que o Ceará joga com o América Mineiro. A gente está falando sobre isso, ok? Então, o novo horizontino joga no sábado. O Operário joga na sexta-feira, dia 15. Aliás, o Mirassol joga com o Operário na sexta-feira, dia 15. E a Ponte Preta enfrenta, recebe o Esporte, ou seja, o outro adversário do Ceará. O Esporte joga no sábado, dia 16. Então, o Ceará jogando no dia 17, como era, já estava em desvantagem em relação a todos os outros. Mas ia estar no mesmo dia do seu adversário, o Guarani. O Guarani joga no domingo, dia 17, às 11 da manhã. E vai enfrentar o Ceará no domingo seguinte, dia 24. O Ceará vai ter que jogar na segunda-feira, às 18. Mas, claro, bem melhor do que jogar no dia 18. Em uma data que iria lhe dar pouco tempo de recuperação entre jogos. Então, é essa a situação para que o Ceará tenha a condição de, como eu disse, um tempinho para evitar o desgaste. O dia seguinte, o regenerativo, não tem trabalho forte, que vai ser a terça-feira. Na quarta, na quinta, na sexta, o Ceará treinará certamente aqui no Vovosão. E na sexta mesmo, viaja a São Paulo. No sábado deve fazer um último treinamento no interior de São Paulo. O jogo é em Campinas. O voo deve ir diretamente para Campinas. E aí o Ceará enfrenta a equipe do Guarani. Acho que não tem nenhum tipo de problema nisso. E a condição de treinabilidade, de descanso e de chegar na hora de não ter nenhum tipo de atropelo. Isso é muito importante para uma atleta que vai jogar uma partida de futebol. Então, é essa a situação do Ceará para esse jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que ele teve uma semana. E precisa ter algo parecido contra o Guarani de Campinas na última rodada. A Danilo está futurando, ele já tem um jogo? Bem, tem que ser programado agora. Pode ser que chegue lá e o Ceará não tenha mais nenhuma chance. Espero que não, mas pode ser. Mas tem que ser pensado agora. E eu acho, entendo que o Ceará, nesse caso, fez absolutamente certo da forma que devia fazer para dar aos atletas a tranquilidade e a redução de desgaste necessárias. Agora, claro, domingo é uma coisa o jogo. Segunda, 9h45 da noite é outra. O volante Richardson concedeu coletiva. Inclusive, a última coletiva antes dessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E falou, olha, de forma perfeita sobre esse assunto. Primeiro, entendendo quem é o torcedor do Ceará que vai se colocar nessa situação difícil. E segundo, entendendo que para que esse jogo tenha alguma validade do torcedor ir, o Ceará precisa, primeiramente, vencer o Botafogo em Ribeirão Preto. Primeiro, o nosso foco principal antes desse jogo do América tem que ser o Botafogo. Porque se a gente não consegue cumprir o nosso papel e fazer o nosso papel fora de casa, esse jogo pode, ao invés de ter um teor muito importante para um objetivo, pode ter um sentimento muito diferente. De estar jogando o último jogo dentro de casa, um sentimento estranho de ficar um pouco mais distante. Então, o objetivo realmente principal nesse momento tem que ser o Botafogo. Mas falando desse jogo do América, o clube ficou refém de quem gere as competições. E, infelizmente, a gente sabe que isso prejudica o torcedor, prejudica o horário que ele chega, o horário que vai sair. O dia seguinte também, para quem pega esses transportes públicos para ter que trabalhar no outro dia. Mas eu tenho certeza que isso não vai ser empecilho para o torcedor. O torcedor já se mostrou que, quando as coisas parecem estar mais difíceis aqui dentro do clube, externamente parece, o torcedor dá a resposta contrária disso. Cada vez tem abraçado mais o elenco, abraçado as decisões, tem cantado nos últimos jogos o jogo inteiro. Quem vem jogar aqui, eu tenho a oportunidade de ter alguns amigos que jogam nas outras equipes e parabenizam pela atmosfera que está sendo no Castelão. Então, o torcedor já está de parabéns de tudo que ele tem feito durante toda a temporada. Eu acredito que é prejudicial para o torcedor, sim, mas eu tenho certeza que nós fazendo o nosso papel dentro do campo, diante do Botafogo, eu tenho certeza que vai estar um castelão entupido de pessoas ali, de torcedores, para nos fortalecer, nos jogar ainda mais para cima, para que a gente possa coroar esse ano e todo esse empenho do torcedor com mais um belo jogo, um belo espetáculo e, se Deus quiser, com um objetivo cada vez mais próximo. Como eu disse, muito bem o Richard. Aliás, era o jogador certo para responder esse tipo de questionamento. Porque tem um amplo conhecimento de quem é a torcida do Ceará e tem um entendimento grande do que o time precisa fazer em campo. Precisa primeiro vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, deixa eu te contar um segredo. Deixa com a torcida que ela vai fazer a parte dela. O que os jogadores precisam fazer? Vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, deixa com a torcida. Pode botar o jogo 3 horas da manhã. Pode colocar o jogo 3 horas da manhã. Não é uma boa, não. Não quero isso, não. É ruim para o torcedor. Mas eu quero dizer que o torcedor vai estar lá. Seja no horário que for. Agora, precisa que o Ceará vença o Botafogo em Ribeirão Preto. O resto, o torcedor vai saber e vai fazer a sua parte. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Claro que o jogo domingo 6 horas da noite era outra coisa, né? Apesar de não ser o melhor horário que o futebol. O melhor horário é 4 horas da tarde. 5 horas da tarde, vai lá. 6h30 da noite já é ruim. E segunda-feira, 9h45 é péssimo. Mas, jogador do Ceará, coloca a prova, torcedor. Faça a sua parte. E espere que você vai ver que a torcida do Ceará vai dar a contrapartida em altíssimo nível. Vocês notaram que essa semana se falou muito sobre gratificação, jogadores recebendo uma gratificação para que possam ter ainda mais motivação para a partida que vão fazer diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, o América Mineiro. Por último, o Guarani de Campinas. Para conseguirem os resultados que o Ceará precisa para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei ao Richardson, do ponto de vista dele como atleta, o quanto isso é importante para os jogadores de futebol. Eu sei que no início das competições, isso é discutido com os atletas. Os jogadores já fazem seus contratos com uma gratificação estipulada. Quando inicia uma competição, o grupo de atletas também conversa com a diretoria e lá tem determinado um valor de gratificação. Seja por vitória, por jogo, por ponto ou por título, às vezes por objetivo. A Série B é muito de objetivo. O título e a quarta colocação significam praticamente a mesma coisa. Uma volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Richardson me falou sobre isso, sobre essa situação. E para o jogador, o quanto vale essa questão da gratificação, o bicho. A questão financeira é importante. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita e falar que quando salários, algum tipo de situação está atrasado, isso não atrapalha. Atrapalha, eu acredito que todo trabalhador não quer ter esse tipo de problema financeiramente. Quer pagar as suas coisas e focar no que realmente é importante. E como você falou bem, as premiações são estipuladas bem antes do início do campeonato. Já fica combinada. Mas eu acredito que isso tem sido mais um bônus realmente para a nossa equipe do que um objetivo principal. A gente tem o objetivo muito claro dentro da competição. Nesse momento decisivo que é conquistar vitórias, é conquistar o objetivo principal que é o acesso. Eu acho que os prêmios, a bonificação, ela tende a nos deixar mais animados no pós-jogo do que no pré-jogo. Eu acho que depois que a gente consegue fazer o nosso trabalho, que é desempenhar o nosso papel bem feito, consegue as vitórias. Aí sim, no vestiário fica tudo mais tranquilo. A gente consegue se programar de dar um passeio com a família um pouco diferente com essa premiação. Mas no momento isso não é um objetivo principal. O objetivo principal é conquistar mesmo dentro do campo, conquistar as vitórias. Para que tudo que venha, eu acredito que dentro do campo, quando as coisas acontecem boas dentro do campo, todo o resto conspira para o bem. Tudo vai chegando e tudo acontece da melhor maneira. Então, a gente quer continuar com esse foco. Quer fazer bons jogos, conquistar as vitórias. E se o presidente, na hora do vestiário, quiser abrir mais a mão, a gente fica feliz. Para essa partida contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, o técnico Léo Condé tem que fazer uma mudança na equipe. Ele não conta com o Lourenço. O Lourenço completou a série de três cartões amarelos e está suspenso. Então, eu vejo três alternativas para o técnico do Ceará. Ele pode colocar o De Luca no time, que até bem pouco tempo era titular da equipe e que perdeu sua vaga para o Richardson. Ele pode colocar o Mugni. Nesse caso, eu acho que o Mugni vai jogar de qualquer forma. O Recalde ficaria como meia atacante e o Mugni faria a dupla de volantes ao lado do Richardson. O Mugni já fez isso bastante na temporada. E pode também colocar o Andrei. O Andrei vem emprestado da equipe do Coritiba. E é uma opção para aquele setor. Faz muito bem essa função. É um jogador desta função. Então, pode também ser esse atleta. Vamos pensar aqui nessas opções. Eu vou começar com o Andrei. Nas minhas anotações aqui, ele era até o último. Mas uma resposta do Richardson na coletiva me trouxe a pensamento que talvez a opção seja pelo Andrei. Porque ele disse, às vezes o jogador que jogou pouco, que praticamente não jogou, pode ser muito importante num momento assim. E essa é a situação do Andrei. O Andrei está no Ceará há algum tempo, nessa Série B, mas ele jogou apenas em nove partidas. Sempre entrando durante as partidas. O total de minutos do Andrei em jogos do Ceará, nove jogos, é de 75 minutos. Ou seja, em nove partidas ele não jogou uma minutagem de uma partida inteira, que seriam 90 minutos. Ele jogou 75 minutos. O Andrei estreia contra o Havaí, no dia 19 de julho. Ele joga seis minutos na vitória do Ceará diante do Havaí em Santa Catarina. Essa, inclusive, é a primeira partida pós-empréstimo do Curitiba. O Curitiba o emprestou ao Ceará. Então, o Andrei chega ali em julho, dia 19 de julho, seu primeiro jogo contra o Havaí. Será vencer 1 a 0. Depois ele joga 14 minutos no empate do América Mineiro contra o Ceará, 2 a 2, em Minas Gerais. Depois, CRB e Ceará. Jogo fora, o Ceará jogando em Alagoas. O atleta Andrei entra nos minutos finais. Quatro minutinhos lá na 22ª rodada. Jogou 21 minutos na vitória do Ceará sobre o Novo Horizontino, por 1 a 0. Esse jogo foi no Castelão, ali pela 23ª rodada. contra o Amazonas. Lembra que, em seguida, o Ceará saiu para jogar contra o Amazonas em Manaus. E foram 23 minutos do Andrei em campo. Amazonas 1, Ceará 1. E, na derrota do Ceará contra a Chapecoense, ele joga apenas um minuto. Essa foi, inclusive, a única partida de derrota do Andrei. Ele só jogou um minuto, entrou no finalzinho. O Chapecoense venceu o Ceará lá em Chapecó por 2 a 1. 26ª rodada. Depois, o Andrei volta a jogar na 29ª rodada. Aquela vitória contra o Brusque, 1 a 0. Jogou quatro minutos. Jogou um minuto no Ceará, um Ponte Preta 0, na 31ª rodada. E, nesse último jogo, Ceará 1, Havaí 0, 35ª rodada. O Andrei também entra faltando um minuto para terminar a partida. Então, foram esses os jogos do Ceará. Com o Andrei em campo, 75 minutos. Então, o Andrei é uma opção. Outra opção é o Mugni. O que aconteceria com o Mugni? Dá a impressão, por ter jogado muito bem no segundo tempo, que ele deve assumir a vaga como meia. Mas, nesse caso, com essa opção do Condé, o time ficaria mais ofensivo. Ele vai jogar, sim, fora de casa. Mas, se ele jogar buscando a vitória, se ela precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, jogaria com o Mugni como um volante. Um pouco mais atrás, mas tendo a qualidade que ele tem para ser um meia também. Então, o Recalde se manteria na vaga como meia atacante e o Mugni faria a dupla de volantes com o Richardson. Essa é uma opção que o Condé deve testar. Ele está testando nessa semana de trabalhos. A outra opção seria o De Luca. O De Luca está numa outra situação. Ele joga nessa função como um dos volantes. Sempre jogou no Ceará. Jogou 31 partidas nessa função. 28 delas como titular. E é o cara que joga mais atrás. Ele realmente seria um volante junto com o Richardson. Lembrem-se que ele foi titular até que o Richardson ganhou essa condição de titular. Então, fica aí essa dúvida. E, claro, só o Leo Condé vai tirar. E, óbvio, ele vai deixar para a última hora. O grupo treina, faz seu último treinamento na segunda-feira em Indaiatuba. E deve ser aí que ele define para os atletas e para nós, réis mortais, na terça-feira, quando faltar uma hora para a partida do Ceará, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu queria saber o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, o que é que vocês preferem. Quem vocês utilizariam ali nessa vacância de Lourenço, de volante, de Lourenço estar no jogo. Lourenço está suspenso. É terceiro cartão amarelo. Eu tenho o que fazer. É inapelável. Seria De Luca, seria Andrei ou seria Mugli? Deixem nos comentários aí. Coloquei para vocês todas as situações que envolveram esses atletas. E aí vocês me dizem qual é a preferência de vocês em relação a esses três jogadores. Essas três opções que o técnico Leo Condé tem para essa partida diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu digo isso e é de coração, certo? É muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que é um vídeo gravado, mas eu olho, vejo os números, sei que vocês estão acompanhando e agradeço demais essa oportunidade de trazer essas informações para vocês, da gente ter essa relação, esse diálogo, que eu acho muito, muito legal. e participativo, porque vocês comentam nos vídeos e eu vou lá e comento nos comentários. Muitos comentam de volta e a gente acaba empreendendo um diálogo. Alguns de vocês me encontram por aí, vários têm me encontrado nos tours de sócios torcedores do Ceará. Então a gente tem a oportunidade de conversar, de bater papo, de tirar uma foto, de estarmos mais próximos. Alguns têm me encontrado em outros lugares públicos e é sempre bom conversar e bater papo com cada um de vocês. Tenham uma certeza que essa vontade é minha. Se vocês me encontrarem, podem me chamar, Danilo, acompanha o teu canal, gosto disso, não gosto daquilo, por que você não faz assim, por que as coisas não são dessa forma, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E sempre vai ser muito legal trocar essa ideia com todos vocês, que eu gosto de chamar, que eu quero ter como meus amigos, como minhas amigas e sempre ter essa relação cordial que a gente tem aqui no nosso canal, aqui nos nossos vídeos. Galera, se você ainda não deu seu like, esse é o momento, o vídeo está terminando, deu seu like, por favor, o like é muito importante para o gerador de conteúdo, é muito importante para fortalecer aqui o nosso canal, além de tudo, saber que você gostou do vídeo. Se você não gostou, se alguma coisa faltou, vá nos comentários e deixe lá. Danilo, não gostei por isso e eu vou tentar, na medida do possível, fazer de forma melhor e mais agradável para você. Se você é inscrito, muito obrigado. Os inscritos do canal acompanham demais e é muito legal, mas se você ainda não é inscrito, vá lá. Não custa absolutamente nada, você pode só clicar, se inscrever no canal, ativar no sininho as notificações e ter também as informações de quando os vídeos novos estão aqui para você curtir na nossa plataforma. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês para que a gente possa se encontrar, quem sabe, por aí no dia a dia, mas certamente aqui nos nossos vídeos. E se Deus quiser, a gente volta nos próximos vídeos por aqui. Não deixem de acompanhar no Futebolês todas as informações do Ceará e nos próximos vídeos, se Deus permitir, a gente está aqui de volta para conversar muito mais. Valeu, galera. Até lá.